Uma mulher de 33 anos é emboscada pelo ex-marido. Acompanhe comigo, Brasil. O homem que corre atrás do carro de aplicativo é acusado de atacar a própria esposa com uma faca. No momento da agressão, a vítima estaria com a filha do casal no colo. Ela tem apenas dois anos. Eu comi no nos braços e ele me atacou. Mas por que tamanha violência num relacionamento que parecia perfeito? Os detalhes dessa história, agora no Cidade Alerta. Nos vídeos, Júlia parecia sempre como um bom pai, apaixonado pela filha. Cagou tudo? Mas com Fabiana, as coisas não andavam bem há algum tempo e ela terminou tudo. Agressão verbal, agressão física, ele já deu gravata. Ela já até fez um boletim de ocorrência contra ele. Um milímetro de distância. Foi isso que salvou a vida da Fabiana, segundo os médicos. Se a facada tivesse sido dada um milímetro de distância, um pouco mais para o lado, ela com certeza teria morrido. Porque o golpe teria acertado uma artéria dela. Além disso, a Fabiana também tomou uma facada no braço direito e perdeu todos os movimentos do braço. Os médicos aqui do Hospital Geral de Taipas consideram que ela é um milagre. Ela deve ser transferida para ser reavaliada e vai passar por uma nova cirurgia. Já são 10 dias de internação e Fabiana ainda tem medo de sair do hospital e ser pega pelo ex-companheiro. A primeira vez em casa era uma pessoa, na rua ele era outra. O hospital não permitiu que entrássemos para gravar com Fabiana. Mas ela respondeu algumas perguntas gravando vídeos pelo celular. Júlio estava disposto a não aceitar o fim do casamento. E para isso, chegaria às últimas consequências. A avó dele falou que ele já estava planejando, perguntando para um parente dele que já foi preso, quanto tempo que ficava preso se matasse alguém. Ele já tinha avisado a família que ia matar ela, que ia acabar com a vida dela. 7h24 da noite. No fundo do vídeo, uma criança de 9 anos avisa ao motorista de aplicativo que o próximo passageiro seria seu padrasto. Ele havia acabado de esfaquear a mãe dele. Júlio aparece em seguida e a criança corre para casa. O motorista arranca e sai em alta velocidade. O agressor corre atrás do carro, desesperado, mas não consegue alcançar. Ele tem que fugir a pé. Fabiana fica entre a vida e a morte em casa. Aí ele deu a facada, puxou, a faca jogou no chão e saiu correndo. Já fiquei um monte de sangue e falei assim, nossa, vamos ver aqui dentro. A vítima segurava a filha do casal de 2 anos quando foi atacada. Felizmente, a bebê não se machuca. Naquela noite, Fabiana diz que foi atraída para a casa da avó do ex-companheiro, que queria ver a netinha. Mas lá, Fabiana acabou surpreendida. Eu falei para a avó que queria ver a filha. E a avó dele ligou, achando que se ele viesse a menina, que ele ia se acalmar. Ele ligou para mim, pediu para me levar a menina lá para ele. E quando eu cheguei lá, eu tentando não dar as costas para ele, mas teve um certo momento que ele vinha com a faca para cima de mim. Eu com a menina nos braços e ele me atacou. Foi no momento que eu pus a menina no colo e me desferiu essa facada. Só que antes dele correr, o filho dela começou a pedir socorro na rua. E tinha o Uber esperando. Aí ele falou com o Uber, socorro, ele quer matar minha mãe, ele quer matar minha mãe. Aí o Uber pegou e saiu, foi embora. E ele saiu correndo atrás do Uber e fugiu a pé. Julio, de 27 anos, parecia ser um bom pai. Mas, segundo Fabiana, ele a agredia com frequência. E por isso, ela decidiu terminar. Foi quando a briga começou. Ele não queria o fim. E muito menos não ver mais a filha. Por isso, segundo os parentes de Fabiana, teria planejado tudo. Mas só que a gente via falando com as pessoas que quem me matar ia fugir. Ele calculou tudo. Já estava tudo planejado. Ele pediu para o pessoal para ficar na casa. Sexta-feira eu vou ficar na sua casa. E ele fez na quinta. Então ele já tinha planejado tudo. E ele já tinha pedido Uber. Então, assim, eu acho que ele já tinha planejado sim. O caso está sendo investigado aqui pelo 87DP, onde fica a nona DDM, zona norte da cidade de São Paulo. O estado de saúde da Fabiana é tão grave que ela não conseguiu vir até aqui para prestar depoimento. Os policiais tiveram que pegar o depoimento da Fabiana por videoconferência. Julio, enquanto isso, está sendo procurado pela polícia. Segundo a família dela, a Fabiana já procurou a delegacia outras vezes para tentar falar sobre as agressões que ela passava contra o marido, mas ela acreditava que ele iria mudar. Dessa vez, Julio quase matou Fabiana. E agora ele passa a ser procurado por uma tentativa de feminicídio. E ele ligou para a família dele perguntando dela como que tinha ficado, onde ela estava, como que ela estava. Então ele está assim. Julio chegou a dizer para os vizinhos que tinha a intenção de fugir para Minas Gerais logo após cometer o crime. Mas a polícia já tem informações de que ele tem parentes aqui na Vila Zate, na Zona Norte de São Paulo, onde tudo aconteceu e que, portanto, pode estar escondido na comunidade. A polícia já pediu a prisão temporária de Julio, mas Fabiana ainda tem medo. Por isso, decidiu esconder os filhos. Ela está aqui dentro, mas está com medo de morrer. Tá, está com medo. Ela fica, o enfermeiro entra, ela treme, qualquer barulho que eu, às vezes, eu mexo na cama, ela fala que ela acorda assustada. Ela está bem assustada, assim, porque a gente está sem segurança, né? Às vezes eu acho que ele está por aqui, tem gente que fala que ele não está, que às vezes ele pode estar... Fica porque sabendo que ele não está aqui, não sei, sabe? Cada um alguém fala alguma coisa.